MÚSICA MÚSICA A concorrência que nos desculpe, mas aqui, a lapada é forte! MÚSICA O homem é só o duelo, quero ver você mexer a Loura e a Morena que faz o corpo tremer Quando eu ligar o meu paredão e bota a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Começou o duelo, quero ver você mexer a Louria morena que faz o bumbum tremer Quando eu ligar o meu paredão e bota a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Eu digo a Louria, a Lourinha que faz o bumbum mexer, Morena, a Lourinha que faz o bumbum tremer Agourinha, gourinha que faz o bumbum mexer Morena, moreninha que faz o bumbum tremer Quero vi mexer, quero vi tremer Quero vi mexer, quero vi tremer Quero ver mexer, quero ver tremer, quero ver mexer, quero ver tremer O que ela mais quer ir, é um forrozinho no interior Black CDs Ouvir e toma, ouvir e toma, e desce até o chão Ouvir e toma, ouvir e toma, na frente do paredão Ouvir e toma, ouvir e toma, e desce até o chão Ouvir e toma, ouvir e toma, na frente do paredão Elas gostam de bebê e de forró de paredão As ovinhas ficam loucas com a pegada do eudão E elas dançam, e elas dançam na frente do paredão E elas dançam, e elas dançam na frente do paredão Mas elas querem tomar uísque, gostam de ostentação Vira na boca do lito e vai descendo até o chão E elas dançam, e elas dançam na frente do paredão E elas dançam, e elas dançam na frente do paredão Tu quer beber, vou te dar, espuma de cerveja, quero ver tu virar Tu quer beber, vou te dar, espuma de cerveja, quero ver tu virar Novinha louca, só quer ficar, fim de semana, só pensa em parria O interior não quer mais saber, e todo dia é dia de beber Ouvir e toma, ouvir e toma, e desce até o chão Ouvir e toma, ouvir e toma, na frente do paredão Ouvir e toma, ouvir e toma, e desce até o chão Ouvir e toma, ouvir e toma, na frente do paredão Quer beber, vou te dar, espuma de cerveja, quero ver tu virar Tu quer beber, vou te dar, espuma de cerveja, quero ver tu virar Novinha louca, só quer ficar, e de semana só pensa em carriar No interior, não quer nem saber, e todo dia é dia de beber Vou vir e toma, vou vir e toma, e desce até o chão Vou vir e toma, vou vir e toma, na frente do paredão Vou vir e toma, vou vir e toma, e desce até o chão Vou vir e toma, vou vir e toma, na frente do paredão Black Cedis Black Cedis Bora meu patrão, região do pai do amor Alô meu patrão, vanda, alô, junto da mocheta Marinho do bote pra curtir Bora meu patrão, Dudu só vai beber Pato Zomar no gigantão Alô Pikachu Alô Batista Lu Black Cedis Black Cedis Olha que eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer A minha mulher falou que eu para de beber Se eu não parar, o pau vai comer Eu falei pra ela e vou falar pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Mais um do meu parceiro, o Matheus Cantor, compositor! Hora de um ser feito em serviços! Fábio é Machado, Fábio é Metais, toca aí! Olha que eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer A minha mulher falou pra eu parar de beber Se eu não parar, o pau vai comer Eu falei pra ela e vou falar pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Toca essa aí na parede, eu já saio meu patrão do Quixaralubi Bora ouvir divulgações Tô com divulgações, ô cara Toca essa aí, região Amor Vanda, amor Jui F5 divulgações, amor Francisco Mocha Barros Moves Eletro Mestre, amor Fardo e Barros Calma baby, deixa de brigar E toma um chazinho que é pra tu se acalmar E tira o dedo da minha cara Vem cada um beijinho, a tua raiva vai passar Longe de mim, de te trair Então não vem dizer que eu tava putareando Black CDs Vou tá falando o que me viu com o vaso novinho descendo o chão Era eu não, era eu não Que eu tava rave pra raiva e nada Dando um tapão Era eu não, era eu não Vou tá falando o que me viu com o vaso novinho descendo o chão Era eu não, era eu não Que eu tava rave pra raiva e nada virado Dando um tapão Era eu não, era eu não Bora meu patrão, Fábio é machado Fábio é metal, escondendo o forró Vem aí dia 28, décimo, forró pra fora Black CDs Black CDs Calma baby, deixa de brigar E toma um chazinho que é pra você acalmar E tira o dedo da minha cara Vem cada um beijinho, a tua raiva vai passar Longe de mim, que te trair Então não vem dizer que eu tava putário Vou tá falando o que me viu com o vaso novinho descendo o chão Era eu não, era eu não Que eu tava rave pra raiva e nada Era eu não, era eu não Vou tá falando o que me viu com o vaso novinho descendo o chão Era eu não, era eu não Que eu tava rave pra raiva e nada virado Tá no capão, era eu não, era eu não Black CDs Black CDs Bota os humanos gigatão Bora brugue e bebida O do geladão Bora tudo só vai bebida Vou batistar o meu patrão O esteque Cê vai acessórios em Fortaleza Conjunto Esperança Tá comigo no forró Bora lá da parede de Fortaleza Bora larga Black CDs Black CDs É pra bater no paredão Uhul Tu aquece aí pobre machado Valor do do sol vai bebê Vai, vai Vou perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem doida Vou perdido na cachorrada Só cerveja gelada Fazendo sacanagem doida Vou perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem doida Vou perdido na cachorrada Só cerveja gelada Fazendo sacanagem Vai Só balançando Balança Balança esse bumbum Só balançando Balança Balança esse bumbum Só balançando Balança Balança esse bumbum Só balançando Balança Balança É na pegada do largado Vai fazer tu balança É no swing do roqueiro Vai fazer tu balança É na pegada do largado Vai fazer tu balança É do suvinho e do roqueiro Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, velho Flexidez, flexidez O que é saindo da parede de Fortaleza? Flexidez, flexidez LB, Bonés, alomeando Bora, negão do café O pedido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem Doida O pedido na cachorrada Só cerveja gelada Fazendo sacanagem O pedido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem Doida O pedido na cachorrada Só cerveja gelada Fazendo sacanagem Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança É na pegada do largado, vai fazer tu balança É no swing do vaqueiro, vai fazer tu balança Pegada do largado, vai fazer tu balança É no swing do vaqueiro Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança esse bumbum Black Cidês Bora meu parceiro Diego Raquel, bora nome do paredão, toca essa aí meu patrão, Augusto Motita Piura, o Speck, seu mais acessório, em Fortaleza com esperança, bora Batista Lu, toca no paredão Pikachu, bata o Zomar no gigantão. O segredo do véi é o Azuzi, o segredo do coroa é o Azuzi, o segredo do véi é o Azuzi, é por isso que eu me pego a tanta mulher assim. Tu me forrou, forrou merda, olha o segredo do véi, Black CBS, Black CBS. Na minha rua mora um velho garotão, desses coroas que é doido por mulher, é forrozeiro e só anda de carrão, todo estiloso você sabe como é, mas ele agora comprou um chevette azul, e a mulherada cai em cima do véi, o seu caranga é um estouro é sucesso, e nunca mais ele vai abandono o Azuzi, o segredo do véi. É o Azuzi, o segredo do coroa é o Azuzi, o segredo do véi, é o Azuzi, é por isso que eu me pego a tanta mulher assim. Segura, menino que cê forra, larga não vivo, sou do segredo do véi. Na minha rua mora um velho garotão, desses coroas que é doido por mulher, é forrozeiro e só anda de carrão, todo estiloso você sabe como é, mas ele agora comprou um chevette azul, e a mulherada cai em cima do véi, o seu caranga é um estouro é sucesso, e nunca mais ele vai abandono o Azuzi, o segredo do véi. É o Azuzi, o segredo do coroa é o Azuzi, o segredo do véi, é o Azuzi, é por isso que eu me pego a tanta mulher assim. Black Cedês Black Cedês Alô, minha vaquerana do interior, eu sou do interior. Black Cedês Black Cedês Numa noite de insônia, eu fui parar no cabaré, avistei minha vizinha, um pedaço de mulher. Black Cedês Com ela dancei forró, e tomei umas tequilas, a gente foi parar no quarto e quando eu vi já era dia, me diz por que fui me envolver com esse tipo de mulher. Black Cedês Oh, diz que é moça de família, mas o povo desce e desce, 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 ela paga de santinha, mas no fundo é piriguete, oh, dede, oh, dede. Black Cedês Sucesso, meu parceiro, Rafael Cantor, tamo junto, irmão. Forró, larga! R, D, C, C, D Black Cedês Black Cedês Numa noite de insônia, eu fui parar no cabaré, eu avistei minha vizinha, um pedaço de mulher. Com ela dancei forró, e tomei umas tequilas, a gente foi parar no quarto e quando eu vi já era dia. Quando eu vi já era dia, me diz pra que fui me envolver com esse tipo de mulher. Oh, diz que é moça de família, mas o povo desce e desce, 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 ela paga de santinha, mas no fundo é piriguete, oh, dede, oh, dede. Oh, diz que é moça de família, mas o povo desce e desce, 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 ela paga de santinha, mas no fundo é piriguete, oh, dede, oh. Black Cedês Black Cedês Black Cedês Vem, drive top Black Cedês Vem do paredão Por a GBCD Eu vou testar os paredões do meu Brasil Aumenta o som em meu fim Black Cedês Black Cedês O som da caixa do batera empurrando os paredão Forró, verdad Varedão no terrorista Varedão Z Vem drive top Saí da faculdade Porque já sou formado Eu vou pra Jubelê O time tá formado Só paredão virado Elas gostam de IPP O som já tá ligado O grave tá no talo, o médio é mais de cem Volume no quarenta, novinha não aguenta E desce até o chão Eu vou aumentando porque gosto de ouvir O som da caixa do batera empurrando os paredão Bota o marcado no paredão Bota o pendrive no paredão Bota o marcado no paredão Bota o pendrive no paredão Bota o marcado no paredão Bota o pendrive no paredão Bota o pendrive no paredão Bota o pendrive no paredão Black CD Essa é do meu parceiro, o gato lá de São Paulo, menino Bora, meu cumpadre, vai aí Falou, Edson, oi, caixão Black CD Saí da faculdade porque já sou formado Eu vou pra Jurelê O time tá formado, só paredão virado Elas gostam de bebê O som já tá ligado, o grave tá no talo Os médio é mais de cem Volume no quarenta, novinha não aguenta E desce até o chão Eu vou aumentando porque gosto de ouvir O som da caixa do batera empurrando os paredão Bota o marcado no paredão Bota o pendrive no paredão Bota o pendrive no paredão Bota o marcado no paredão Bota o marcado no paredão Bota o pendrive no paredão Bota o pendrive no paredão Bota o pendrive no paredão Black CD Bora, meu da parede de Fortaleza Bora, meu patrão de dedo Tô, ora, o caseiro de Aiza Temperos e rações Bora, que der, bora, maninha Bora, novinha do paredão Diego Vaqueiro, essa tua cara é vaqueiro, velho Bora, Calivão, negão do café MD Bonés, Alô, Leandro Bora, Nilce, Filho e Serviços Black CD